Vem ouvir esse segredo, escondido no cheiro do céu Se soubesse, Jesus, como eu gosto Do teu cheiro, do teu jeito de flor Obrigado ao meu anjo, deixo em fingir A minha tá perdido de amor Chora a flauta, chora o pino Choro eu, o teu cantor Chora manso, bem baixinho Nesse choro, falando de amor Vem que peça, vem sem medo Foi pra ti meu coração Que eu guardei esse segredo Escondido no choro e canção Pássia tão bonita Nessa rua apanhada de sol Minha alma cega preta Eu me esqueço até dor Eu te conto Vem que peça, vem sem medo Foi pra ti meu coração Eu guardei esse segredo Escondido no choro e canção No fundo do meu coração Laiá, 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 laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Obrigada.